Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, meu nome é Beatriz, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar sobre as novas mudanças da permissão de trabalho aqui na Irlanda que vai acontecer a partir do dia 2 de setembro de 2024 e essas alterações prometem trazer mais flexibilidade e adaptação no mercado de trabalho, então bora ver o que vai acontecer? Bora! Bom, recentemente a Irlanda fez alterações importantes na legislação de permissão de trabalho aqui na Irlanda então a gente vai comentar o que muda, o que vai acontecer, se vai ficar melhor ou não, né? Vai ficar melhor Vai ficar melhor, então bora lá, Vinícius Bom, como a Bia já falou aí, realmente é para trazer mais flexibilidade, tanto para o empregador quanto para o empregado e a alteração é assim, que mais vai fazer diferença é essa, tá? Antes você tinha que trabalhar um ano no mesmo empregador para você conseguir, para você poder mudar de trabalho, né? Tentar fazer o visto de novo em alguma outra empresa porém agora eles reduziram esse tempo, né? De um ano para nove meses o que já traz aí uma flexibilidade maior, né? Com isso eles estão tentando reduzir algumas situações onde o empregado ficava preso um ano na mesma empresa e às vezes sofria até... Exploração, né? Exploração, é, essa é a palavra Porque eles sabiam que eles tinham que... Algum certo poder ali sobre a pessoa Não é o caso de todo mundo, tá? Mas existem sim empresas que estavam utilizando desse período para explorar um pouco ali, né? Ter maltrato, fazer trabalhar mais Enfim, não dá o que a pessoa precisa para trabalhar, etc, etc Vocês sabem aí como é que é E mais uma questão importante sobre isso é que em algumas categorias vão poder mudar de empregador sem precisar de uma nova... Permissão de trabalho Permissão de trabalho, né? Sem ter que entrar de novo com visto e tudo mais Exatamente Com todo o processo Porque hoje em dia você até consegue falar assim Ah, acabou sem um ano e vou transferir de trabalho Só que existe todo um processo para isso de novo O processo é mais curto, é mais rápido, porém ainda existe Então eu acredito que agora isso vai facilitar também, né? Essa alteração de empregador aí Exatamente, essas categorias a gente procurou na internet e eles não falam especificamente quais são essas categorias É, eu acredito que como categoria, na verdade, eles querem dizer, por exemplo o General Employment é uma categoria o Critical Skills é categoria Sim, mas eles não falaram quais são os que precisam É, mas como categoria é isso que eu entendo É, eu também Bom, e vai ter também uma nova autorização para empregos sazonais Então, por exemplo, em período de colheitas que precisa de mão de obra Então vai ser autorizado permissão de trabalho sazonais para esse tipo de trabalho Ou Natal também, que precisa de mais gente Então são períodos assim que vão ser autorizados os empregos De trabalho que seja sazonal, né? Exatamente Ou seja, são períodos e não tem como ter a pessoa aqui o ano todo trabalhando, né? Interessante isso daí Vai abrir mais Eu acredito que eles precisam, se está fazendo isso é porque está em necessidade no país, né? Com certeza Então já fica aí a dica Bom, eles não especificam exatamente o que Eu acredito que isso ainda vai ter mais detalhado aí, né? Mas, por exemplo, para esses empregadores que vão vir sazonais Vai ter alguns pré-requisitos Eu acredito que isso vai ser um pouco mais complicado Mas, ao mesmo tempo, é melhor para quem está vindo nesse período, né? Que é ter treinamento, transporte garantido E até mesmo acomodação, olha que bacana Num país onde está super difícil arrumar, né? Eles vão ter todo o suporte que eles precisam Para poder trabalhar nesse período Imagina, o cara vai ter que às vezes vir aqui por seis meses Precisa ter tudo isso meio que acertado, né? Não tem como o cara vir e se virar por seis meses e depois vazar Você sabe como é que é difícil conseguir coisa aqui Exatamente Bom, gente, também teve alguma questão na área de saúde Que é bem interessante Eles falam médicos não consultores Eu não tenho certeza sobre o que seria isso Se alguém souber, comenta aqui Comenta aí, né? Agora eles podem ter uma autorização Aonde eles... Porque, desculpa Como que funciona o... A permissão de trabalho Você ganha permissão para trabalhar Naquela empresa e naquele local, tá? Até mesmo outros locais da empresa Teriam que ser aplicado de forma diferente É específico para aquele Específico para aquele E agora eles vão ter uma autorização Onde permite que eles trabalhem em múltiplos locais Sim, em outros hospitais, né? É, exatamente Então isso é bem interessante Porque a pessoa não vai ficar presa Só um local Vai poder trabalhar em vários Às vezes tem locais que precisam de menos horário Outros que precisam de mais E aí ele vai ter mais flexibilidade com isso Eu acho bem interessante Eu tinha visto até também em algum local Que muitas vezes esses médicos Poderiam aplicar para o Critical Skills Mas não conseguem Por causa de um contrato Que muitas vezes não é um contrato de dois anos Às vezes eles fazem só contrato de um ano E também tem que aplicar pelo General Olha só Então tem muito médico aí Que poderia vir como crítico E tá vindo como General E aí, obviamente, tem ainda Um dos maiores problemas Que continua no General Permit Que é a sua família poder vir Apenas depois de um ano Isso ainda é algo que eles não mudaram Nessa linha nova Nessas novas mudanças Aí é um pouco triste, né? Porque, cara, é um ano sem a sua família Exato Quem sabe eles não mudam também, né? Já que eles estão se adaptando E sendo mais flexíveis Quem sabe? Então se você conhece algum médico aí Avisa ele que a partir do dia 2 de setembro As coisas vão mudar um pouquinho Vão mudar por aqui Bom, e uma das mudanças que achei bem interessante É que a promoção Agora quando você for promovido Você não precisa de uma nova autorização Porque antes para você ser promovido Você precisaria de uma nova autorização Eu nem sabia disso Eu também não sabia disso Também não Mas agora você poderá ser promovido Sem necessidade de aplicar De solicitar uma nova autorização E eu achei isso muito bacana, né? Eu achei muito bacana Apesar de eu achar que as empresas Fazem essas promoções Sem nem saber que precisa fazer isso E só vai indo Mas tudo bem Interessante Se você sabia disso Comenta aqui Comenta aqui embaixo Bom, gente E ainda assim Existem algumas restrições Como vocês Bom, como vocês sabem Ou não, né? O pessoal que vem como Critical Skills Tem muito mais vantagem É muito mais fácil As portas se abrem mais Para o Critical Skills Você só tem que ficar 2 anos Até conseguir o seu Step 4 Como eu falei Você pode trazer a família de imediato E você também pode mudar De cargos De empresas Com cargos diferentes Você não tem uma limitação Já no General Como a gente falou A questão da família de 1 ano Continua E se você for mudar Para um outro trabalho Você ainda fica preso A estar no mesmo cargo Então se você veio aqui Para trabalhar no de açougue De açougue não Como fala nessas... No frigorite No frigorífico, por exemplo Ou de TI também É, para você transferir Não, TI vem às vezes Como crítica Ah, é verdade Dependendo Para você conseguir transferir Para outro emprego Tem que ser no mesmo cargo A não ser que você Tenha experiência E tudo mais E você vai aplicar Para um novo Permissão de trabalho Em outro cargo E tudo mais Então ainda tem Algumas restrições Que continuam aí No General Employment Bom, também existem Alguns cargos Alguns empregos Que são cotas Ou seja, eles Tem um número determinado De quantidade De autorizações Permitidas por ano Não é isso? É, não é nem por ano É dependendo da necessidade Então não quer dizer Que o ano que vem Vai ter de novo Entendeu? Ah tá, então são cotas E aí como que vai ser agora? Então assim, ó Eles estão abrindo 500 cotas Para o setor de assistência Do municiliar E 250 Para a linha Da ESB Networks Que é a linha A ESB Networks É o principal Que mexe nas linhas De eletricidade Da Irlanda, tá? E essas cotas Elas são pelo motivo Do quê? E você tem A lista de Critical Skills E você tem A lista de trabalhos Que não podem Ter nenhum tipo De trabalho Tudo que não está No Critical E na linha de exclusão Entra no General Então Quando eles falam assim Ó Essa linha de trabalho Não está entrando Em definitivo Não está saindo Em definitivo Da lista de exclusão Mas a gente está Precisando de uma galera Eles abrem cotas Eles abrem cotas Então Tem aí Todo ano A todo momento Tem novas cotas Aparecendo e tudo mais Aí tem que aproveitar Porque o negócio É rápido Porque quando fecha As cotas Dê o máximo Não adianta mais aplicar Imagina, são 500 Para o país todo E 250 Então é pouco Então tem que ficar Sempre de olho Para quando abrir Você já aplicar Já aplicar Bom, gente Esse é mais ou menos O resuminho Das novas alterações O governo está Querendo fazer Aliás, está querendo ou não? Está fazendo isso Justamente Como a gente já falou Flexibilizar Trazer mais pessoal Para trabalhar aqui Querendo ou não A Irlanda precisa muito De funcionários Eu ia falar não De trabalhadores de fora Que são fora da União Europeia Essas vantagens Que eles estão colocando Agora Pelo menos a Irlanda Eu percebo que ela consegue Se adaptar muito bem A algumas necessidades Não tudo Lógico Todo país Sem problema Eu acho que tem melhorado Bastante Ela tem se adaptado melhor Assim A parte de De emprego Principalmente Trazendo mais pessoas Para cá Eu sempre falo Que a Irlanda É uma mãe Porque Tem várias burocracias Mas para você conseguir Vistos aqui Perto de outros países Aqui é muito mais fácil Com certeza Então tem que aproveitar As chances Que eles estão dando Essas modificações E tudo mais Justamente para facilitar Um pouco mais Você conseguir Vim trabalhar na Irlanda Então Aproveita aí galera Não deixem de Tentar o seu sonho É possível Muita gente vem Consegue Vem aqui Vem como estudante Consegue permissão de trabalho Então assim É possível Não é fácil Não é para todo mundo Mas Exatamente Compartilhe esse vídeo Com as pessoas Para elas ficarem sabendo Dessas modificações Principalmente os médicos Acho que vai trazer Uma boa Abrir muitas portas Para eles poderem Trabalhar mais A gente não vê Muitos médicos Brasileiros É verdade Eu não sei como Que é o processo Mas estava precisando De uns médicos brasileiros Não deve ser muito fácil A saúde Como a gente já falou Não é muito boa Aqui Então acho que Os brasileiros Iam ajudar bastante Eu acho que Para comprovar A faculdade E tudo mais Não deve ser muito fácil Mas enfim Fica aí Exatamente Se você chegou aqui Não deixa de se inscrever No canal Compartilhar Curtir Nos seguir lá No Instagram Que lá sempre tem Os nossos rostinhos Viáveis de primeira mão Notícias Enfim Dicas e tudo mais Exatamente Então a gente se vê No próximo vídeo É isso aí Um beijo Tchau Tchau Amém.